É muito maluco a gente entender que mesmo com tanta gente sem ter o que vestir, não ia ter gente suficiente no mundo pra vestir todas as roupas que são feitas, entendeu? Isso não é de hoje. Voltando uns anos no tempo, só em 2015, o mundo fabricou 100 bilhões de peças pra pouco mais de 7 bilhões de pessoas. Entende como essa distribuição tá bem desigual? Eu não preciso nem dizer que quanto mais produção, mais resíduos, né? Vou só dar um número rápido aqui pra vocês. Olha isso, 45 toneladas é o que se coleta todo santo dia só no Brás, em São Paulo, que é uma região bem conhecida pelo mercado da moda. Isso dá 16 caminhões de sobras de tecido que vão pro lixo. Ampliando isso pra todo um planeta Terra, segundo o relatório Fashion on Climate, só a indústria da moda é responsável pela mesma quantidade de gases de efeito estufa de França, Alemanha e Reino Unido juntos. Você conseguiu entender agora o quanto é absurdo a gente pensar em quantas pessoas que não têm o que vestir nesse cenário? Infelizmente, é assim que as coisas são.